Você já pensou como a forma de comprar materiais de construção mudou? Ainda vamos às lojas, mas também procuramos, comparamos e compramos online. Mas como garantir que o cliente encontre na sua busca online o que ele realmente está procurando? E como assegurar ao fabricante e ao varejo que seus produtos sejam encontrados e perfeitamente representados em todos os canais? Com a identificação única e uma base de dados confiável da GS1 Brasil. No mundo físico, o número usado no código de barras é o número global de item comercial, o GTIN, que identifica de forma única e inequívoca um produto no mundo todo. Com esse tipo de identificação única, parceiros comerciais podem trocar informações automaticamente e precisa por toda a cadeia de suprimentos e com seus consumidores. Atualmente no mundo Omnichannel, os produtos aparecem em prateleiras físicas e virtuais, mas as informações destes itens nem sempre estão completas ou consistentes, gerando erros e ineficiência nos processos da indústria e varejo de material de construção, além de problemas na experiência de compra. Números proprietários de identificação sem padronização global podem gerar conflitos no mercado e resultados de pesquisas muito diferentes. Com identificação e informações estruturadas com padrão GS1, é possível controlar a entrada de seus produtos de forma simples, gerenciar seu estoque com eficiência e potencializar o resultado de suas vendas. Fabricantes e barijistas têm confiança de que os seus produtos aparecerão com informações exatas nos resultados das buscas, tornando-as atraentes tanto nas prateleiras físicas quanto nas prateleiras digitais. Há mais de 35 anos, a GS1 Brasil vem unindo os mundos físico e virtual para melhorar a experiência do consumidor. Estamos presentes em mais de 150 países e nossos códigos de barras ultrapassam a impressionante marca de 6 bilhões de leituras por dia. No Brasil, já são 58 mil associados e mais de 55 milhões de produtos cadastrados. GS1 Brasil, transformando a maneira como trabalhamos e vivemos.